Olá amigos da TV do Povo, eu sou o Arley Alves, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais acompanhando aqui a reunião do pessoal do sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais Vamos acompanhar e saber o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa Eu, deputado Rogério P, deputado Marjulio, deputados interessados Temos um deputado aqui muito interessado nesse caso também, o nosso Paulo Márcio, o Thiago faz parte da estrutura e é sempre muito presente Eu manifestei já em plenário, desde o início, o apoio a vocês Manifestei na plenária e nossa proposta foi de prontamente discutir o assunto Em seguida, surgiu a manifestação no plenário Nós fomos para a Comissão de Direitos Humanos e apresentamos o requerimento logo em seguida Estou aqui agora com o Fernando Neves, ele é diretor da CUM e Respen Fernando, hoje o pessoal do sistema, do socioeducativo, se reuniu todo aquilo Lá em cima está acontecendo uma reunião E para vocês, essa mudança que o governo fez aí é benífica ou atrapalha o sistema e atrapalha o trabalho dos funcionários aí? Boa tarde, Wally, a todos os ouvintes que assistem a TV Essa proposta de emenda que o governador mandou aqui para a Assembleia Legislativa Ela acerta em cheio o sistema socioeducativo e os servidores da área técnica Tanto do prisional quanto do socioeducativo Essa proposta vem com uma série de situações que pode, ao longo do prazo Permitir que o governador, através de decretos, ele venha mexer nas carreiras e em direitos e vantagens dos servidores E eu estou aqui com o meu amigo Corleone Corleone, hoje está lotado aqui na porta da Assembleia Qual que é o objetivo de vocês estarem aqui hoje? Hoje o pessoal da área técnica e administrativa do sistema prisional e socioeducativo Eles vieram discutir a questão da reforma O pessoal socioeducativo, os agentes também Eles não ficaram satisfeitos com o dispositivo que foi inserido Que trata aí da questão da FUCAM Colocar a estrutura deles nessa fundação E o pessoal vai dar mais detalhes aí Mas a mobilização deles, ela está muito forte O sistema prisional, algumas coisinhas lá que a gente está acompanhando Até então está tranquilo Mas tem lá uma extinção de cargos lá A questão também dos DAD de diretores também que reduziu Isso aí a gente vai ter que estudar mais a fundo E acompanhar de perto Para a gente também não levar bomba também nessa reforma administrativa aí Vou conversar aqui rapidinho com o pessoal do sindicato Que eles já vão começar aqui a reunião Conversar com o José Lino, que é do sindicato José Lino, qual que é a reivindicação de vocês? Que parece que houve algumas mudanças que não foi bom para o sistema Para o sócio-educativo Qual que é a reivindicação de vocês aí? Na verdade a mudança não foi boa não só para o sócio-educativo Mas para todos os trabalhadores técnicos e administrativos do sistema prisional Essa mudança proposta pelo governo Pimentel Ela acaba com um acordo pactuado com a categoria Que é da valorização salarial dos trabalhadores do sistema prisional e sócio-educativo E ainda propõe que as carreiras sejam tipificadas Ou seja, muda-se o nome das carreiras Lotação e exercício através de decreto Isso a gente não admite No tocante ao sócio-educativo É a retirada do sistema sócio-educativo Para uma administração indireta Gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Social Que não pertence à segurança pública Além de poder ceder todos os trabalhadores Inclusive do sistema prisional Que lá fala que é o analista assistente e auxiliar Não fala se é o que está no sistema sócio-educativo Ou se é o que está no sistema prisional Então, esse PLP, ele prejudica demasiadamente os técnicos e administrativos E estamos pedindo Governador, cumpra o acordo pactuado com a categoria No tocante à valorização salarial e à lei orgânica do sistema sócio-educativo e prisional Porque na mudança proposta Parte dos servidores vai para a Secretaria de Segurança Pública Parte para a nova Secretaria de Administração Prisional Parte dela para a FUCAM Ou seja, o mesmo corpo está dividido em vários órgãos Isso causa insegurança para os servidores Prejudicial porque fere todos os anseios Vai contra todos os anseios da categoria Tudo que foi conquistado Antigamente nós tínhamos uma FEBEM no Estado Que nada trazia de positivo Hoje com esses agentes sócio-educativos Com profissionalismo Com comprometimento Com sem estrutura na maioria das vezes Mas com esse comprometimento Eles trouxeram um novo método De medidas sócio-educativas para Minas Gerais E Minas Gerais hoje é um modelo Para o Brasil todo Veio como uma proposta de projeto de lei do governador Agora nós vamos aperfeiçoar na Assembleia Legislativa É importante fazer essa lembrança É um texto como proposta Não é mais aquele método antigo de governar Onde se aprobava uma lei delegada no início do ano E o governador depois fazia 200 leis Como o governador Aécio Neves fez Sem que ninguém soubesse E sem ser discutido com ninguém Então é um projeto para discussão A posição do governo, de acordo com o nosso lema Que é o ouvir para governar É acolher aqui Quais são as contribuições que essa casa traz Para o projeto de lei E junto com os representantes De todos os servidores que estão aqui Mais os representantes dessa casa Tentar chegar ao consenso Porque aqui a gente tem representantes também De setores da sociedade Que querem mudanças No atendimento que é feito A os adolescentes infradores desse estado E agora com muito mais calma Eu agradeço a paciência, a preferência E com certeza a sua audiência Com imagens do meu amigo Matheus Costa Para a TV do Povo O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL